Há um ano chegamos à região do Noroeste Catarinense, com a GEN TV Regional São Lourenço do Oeste. Com o propósito de humanizar a comunicação e formar elos com a comunidade. Elos esses que possam apoiar na construção de um mundo melhor. Essa é a GEN TV, a TV da gente, que veio para mostrar o que há de melhor em cada cidade, em cada empresa, em cada pessoa. Um ano depois de muito trabalho, pode-se olhar para trás e ver quantas histórias foram contadas, quantas conquistas alcançadas, quantos objetivos realizados. É com grande satisfação que mostramos tudo o que há de melhor nos municípios de Anchieta, Campo Herê, Coronel Martins, Galvão, Guaraciaba, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, São Bernardino e São Lourenço do Oeste. Temos orgulho de levar até você o melhor da informação, o melhor do esporte regional, as nossas belezas naturais, a força da nossa agricultura, a beleza e a diversidade da nossa cultura e de contribuir para a instrução e divulgação das nossas ações educacionais. Porque isso a gente vê é ter um conteúdo de qualidade e que faça diferença na vida das pessoas. Na sua TV, no seu celular, na sua casa, durante um passeio, com a família reunida, assistindo onde, quando e quantas vezes você quiser. Essa é a nossa TV, a TV da gente. GEM TV Regional São Lourenço do Oeste. Um ano de boas histórias para contar.